Vai mamar gostoso no banco de trás Vai mamar gostoso no banco de trás Vai mamar, 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 mamar gostoso No banco, 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 banco de trás Vai mamar, 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 mamar gostoso No banco, 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 banco de trás Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai, toma cabeça da dentro, toma cabeça da fora Toma linguada na chota, toma surrada de piroca Toma, 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 cabeça da dentro Toma, 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 com 49 Limada na chota, toma, 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 toma Surrada de piroca Vai, caca xereca no pau